Fala pessoal, como é que vocês estão? Mais uma oportunidade nessa feita, essa casa aqui de esquina É de esquina né Samuel? De esquina pessoal essa casa aqui Muito boa, a propriedade da casa tá aí, mostra ele aí, Samuel, nosso amigo Samuel Dá um oi pessoal aí Samuel Pois é, fez essa aí pessoal, essa casa aqui ó, de esquina A abelhinha tá por aí, abelhinha vem cá Olha pessoal, abelhinha, antes não tá ali também na farra, eu passei na escola, fui pegar ele Tá ali o Luiz também, meu sobrinho, solta ele, solta ele, solta ele Fica quietinho aí papai, fica quietinho viu Deixa aí pessoal, a casa aqui, dá um giro aí Samuel, dá um giro Aqui pessoal, do lado é o Elita Barros, é o bairro do Elita Barros Aquele lá da frente é o Vavá Aquele dali é o Seru, onde a gente mora ali Esse daqui é o Papa Caça Então aqui já pega a parte do Elita Aqui é bem pertinho da oficina de Charles, como é conhecido pessoal, bem pertinho E daqui pra entrada da cidade, tá uma média de uns 600 metros Bem pertinho também, pra entrada da cidade A oportunidade é essa, a gente vai girar aqui como ela disse Parece que a gente vai girar aqui Ela vai de uma rua alta né Samuel Ela pega pessoal Essa quadra aqui ficou assim, ela pega de uma rua a outra Aqui pessoal, ela pega de uma rua a outra, vamos pra casa Aqui é o quintal dela E a gente vai entrar lá, a gente vai entrar lá agora E botando aqui pra vocês Aqui na frente a gente retoma Pessoal, as portas tudo da melhor qualidade viu Porta da melhor qualidade de alumínio É uma porta que não enferruja Uma porta que não precisa pintar De melhor qualidade Então ela é nesse modelo aqui Tem esse corredorzinho E aqui a gente entra pra garagem Portão também pessoal, todo Portão de corredor, todo no alumínio Portão de qualidade Então ela tem esse modelo aqui na frente né Pra vocês verem pessoal, padrão de casa As casas aqui, vamos ver Dá um foco aí, dá um zoom ali Só tem ele Só tem ele Vai só pela pra cima Só pela pra cima Vai pessoal, a garagem Tudo na porta de vidro Olha só, vidro Vidro temperado Tudo de qualidade Ô Wilson Ei, vai com ele lá em cima Vai Uma sala bem ampla Todos os cômodos pessoal Todos os cômodos arejados A gente abriu aqui Entrou o vento e a porta agora Essa aqui é a sala Várias tomadas Pessoal, do jeito que está aqui a casa agora Do jeito que ela está agora A pedida é 68 Mas tem preço de vender Tem preço de vender a casa A pedida é 68 mil Casa nova Casa está sendo bem feita Madeira, telha de qualidade Tudo material de qualidade Cerâmica de qualidade Tudo como vocês estão vendo aí Vai mostrar os detalhes da cerâmica Os detalhes da janela Das portas Madeira E a divisão pessoal A planta é bem legal E a gente anda por aqui Esse quarto aí A casa tem três quartos Sendo um suíte Todos com janela Esse aí é o quarto com suíte Janela virada para a garagem E o suíte aqui Esse espaço aqui todinho pessoal Da cozinha brincando também Com a janela virada para o pital O outro quarto Todos com janela virada para o pital Janela pode virada para o outro quarto Com janela também lá para o pital Pronto pessoal Então do jeito que vocês estão vendo os detalhes A pedida é essa Do jeito que a casa está Viu? A casa já está toda com cerâmica Com porta Do jeito que a casa está aqui Falta só alguns detalhes para finalizar Aí Aqui é o pital Então o vento é aqui A cisterna é grande E também é até aqui pessoal Aqui a pessoa também deixa uma saída Como é rua para Para o lado de cá A pessoa também deixa essa saída Então está aqui Essa opção Aí mostra de lado Fantástico Então é isso aí pessoal Mas essa oportunidade A pedida 68 mil reais Mas tem preço Viu? Você que está chegando agora Meu nome é Eudes Torre Soares Do canal Eudes Torre Soares Nosso amigo Chega lá na câmera Então você que está chegando agora Se inscreve aí no canal Ativa o sininho Deixa o joinha Comenta, compartilha Pode me seguir também no Instagram Eudes Torre Soares Facebook Eudes Torre Soares Pessoal Às vezes eu não atendo Porque Eu mexo com muita coisa Às vezes eu estou Dirigindo Às vezes eu estou no sítio Às vezes eu estou com Minha esposa Com o Anthony Às vezes eu não estou nem trabalhando Mas estou mexendo com alguma coisa Às vezes atendendo um cliente Na loja Às vezes almoçando Viajando E muita coisa Às vezes eu posso não atender Você continue Se você tiver realmente interesse Em alguma coisa Uma informação Uma dúvida Se realmente tiver com interesse Pode continuar me ligando Pode me ligar dez vezes Às vezes também Quando chega Pega final de semana Às vezes eu estou na igreja Às vezes tem hora Que eu estou na igreja De manhã À tarde, à noite Depende Às vezes Mas sempre que eu estou disponível Eu atendo pessoal Às vezes eu demoro para retornar Na ligação Mas eu retorno O WhatsApp também eu retorno Então se tiver realmente interesse Pode continuar me ligando Chamando no WhatsApp Se não conseguir na ligação Chama no WhatsApp O meu número é O DDD 87 981 18 16 00 Se você Não conseguir na ligação Você chama lá no WhatsApp Que eu vou estar Agendando lá E respondendo a você Viu? Então segue a gente aí Tem o canal da minha esposa também Segue ela lá É Café Ela e Deus Você coloca lá e aparece Café Ela e Deus Nosso amigo Charlando Também aí no Instagram Charlando Moraes Então é isso aí pessoal Charlando vai dar mais um giro aqui Bom conselho pessoal É uma cidade muito tranquila Quando eu falo tranquila No índice de violência É baixíssimo Praticamente zero Muito tranquilo mesmo O clima é excelente Uma cidade que De pessoas receptivas De um comércio muito bom É uma cidade muito tranquila Em todos os aspectos pessoal É uma cidade muito boa Em todos os aspectos Que você pensar É uma cidade excelente Para morar Não é porque eu moro aqui Não é porque eu sou vendedor Corretor Mas Pessoas que O pessoal vai deixar Pode deixar no comentário aí Quem já morou aqui Em bom conselho Quem mora Que já passou por aqui Vai concordar Com o que eu estou dizendo Bom conselho é uma cidade Muito boa De se morar Você pode perguntar A alguém que mora aqui Se tiver um amigo Um familiar Então é isso aí Faça esse negócio A distância também Você que está longe Não pode mandar uma pessoa Não pode vir Eu preparo toda a documentação Manda no seu endereço A gente faz isso direto Tem várias pessoas de fora Comprando imóveis Aqui em bom conselho Chacra, sítio, terreno, casa Então eu mando para qualquer local do Brasil Então está aí pessoal Essa oportunidade Uma casa grande Em uma ótima localização Uma casa de esquina Como vocês veem aí Material de qualidade Porta de fio Portão de alumínio A casa na cerâmica A casa grande Bem repartida Toda ventilada Essa é a opção Qual é o nome da rua São Paulo? Agora eu esqueci O loteamento aqui é Esqueci isso Tem no documento Da Luiz Pronto pessoal A gente esqueceu o nome da rua Agora mas fica entre o Papa Cassinha E entre a Elita Barros Elita Barros praticamente Que ela está aqui em cima Mas eu vou deixar lá na descrição O endereço certinho Está no documento Loteamento Francisco Matos Loteamento Francisco Matos Loteamento Francisco Matos A rua Tem que ver lá no documento A rua eu deixo lá na edição do vídeo E na descrição Eu deixo lá para vocês Então é isso aí Pode estar me ligando Lembrando O DDD87 Você que for ligar Que for de fora Você coloca O código da operadora Um exemplo Se for vivo Você vai botar 015 Aí bota 015 O DDD que é 87 E o número 981 18 16 00 Se for da TIM O da TIM é o que? 21 né? 41 41 Se for da TIM 041 Se for da OI 031 E por aí vai Para você conseguir Ligar Tem pessoas que falam comigo Eu já estou tentando ligar para você E não consigo Às vezes fala Comentário lá no YouTube Comentário no Instagram Então é isso aí pessoal Mas essa oportunidade A gente vai mostrar também aqui Um terreno Qual é o terreno, Samuel? Esse aqui de lado Esse terreno aqui também, pessoal? Já está com a construção Já está com a construção já levantada É a mesma planta aí? Mesma planta Mesma planta da casa, pessoal Qual é a pedida aí, Samuel? 26 A pedida aqui, pessoal 26 mil Já está assistindo a cavada Todo no radier Fica do lado da casa Essa dali já está vendida, Samuel? Já Esse dia eu filmei essa daí, pessoal Você sabe? Está no canal aí também Mas já foi vendida Essa casa já foi vendida Então está disponível Essa construção aí Já está levantada E a casa aqui que é de esquina Uma ótima oportunidade, pessoal Não perca essa oportunidade Liga agora mesmo Assim que você assistir esse vídeo Ligue Viu? Dá o proprietário aqui O nosso amigo Samuel E pode estar me ligando Que a gente faz O melhor negócio possível Dependendo do carro O carro tem Vem cá, senhor O carro O carro estando aqui O carro estando aqui Para a gente olhar o carro A moto estando aqui Para a gente olhar a moto A gente pega e negócio também A gente faz todo o negócio Viu? Então, é isso aí Até o próximo vídeo E que Deus continue nos abençoando Nos dê uma semana abençoada Em nome de Jesus Valeu, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau